Na maior que... Bom é o futuro, vamos prosperar! Gostoso meu chapéuzinho santareno? É, o Eduardo Salotti ficou sete dias em Santarém, aí veio com essas manias, ele raspou a cabeça, cavanhaque, chapéu e sexta de café da manhã. Nesse que é o canal mais próspero, mais criativo e mais gostoso da internet, hoje, vídeo aula de como você ter renda extra trabalhando com sexta de café da manhã. Antes da vídeo aula, eu quero que você deixe o seu like, eu quero que você faça o seu comentário, eu quero que você compartilhe esse vídeo, eu quero que você me ajude aí, viu? Porque cada clique no like que você dá, cada compartilhamento, cada comentário que você faz, e se você se inscrever no meu canal, o nosso canal vai subindo, subindo, subindo e vai ajudar milhares de pessoas a ter a sua renda extra. Há muitos anos atrás, no tempo em que os animais falavam, eu trabalhava com sexta de café da manhã. Fica comigo e vamos à nossa vídeo aula. Será que eu estive em Santarém mesmo? A pergunta que não quer calar é a seguinte, será que eu estive em Alter do Chão mesmo, ou foi só sonho? É, hoje eu tenho uma confeitaria aqui na maior cidade do mundo, mas nem sempre foi assim. Eu trabalhava em casa com telemensagens, e aí nós colocamos também, juntamente com as telemensagens, sexta de café da manhã para agregar valor, para você ganhar um tutuzinho a mais no final do mês. Então hoje nós vamos aprender como montar uma cesta de café da manhã, muito simples mesmo, porque hoje eu não mais faço cesta de café da manhã, mas eu comprei aqui alguns itens para mostrar para você que você pode trabalhar em casa. Basta você ter um pouquinho de determinação, um pouquinho de força de vontade, um pouquinho de vontade de vencer na vida, tá bom? Para montar essa cesta de café da manhã, eu tenho uma cesta aqui que eu paguei 3 reais e 85 centavos, claro que dependendo do lugar que você tiver, pode ser um pouco mais caro, um pouco mais barato. Eu estou com essa maçãzinha aqui bem sem vergonha, mas imagina aquela maçã da branca de neve que a bruxa deu para ela, ela comeu e foi dormir. Então imagina que essa é a maçã da branca de neve, que essa maçã aqui é a que eu faço bolo. Então eu não ia comprar uma maçã só para montar uma cesta de café e fazer um vídeo. Então eu peguei essa maçã aqui, tá bom? Eu tenho aqui pão, que tem que ir na cesta de café, eu tenho aqui um bolinho de um potinho que também dá para você colocar na cesta de café, algumas guloseimas como batata frita, geleia, manteiga, bolo, sucrilhos, enfim. Uma canequinha que eu também comprei, uma bem simplesinha de 4 reais, embora você vai encontrar até de 30 reais a caneca. Depende da proposta que você quer. Tem o trufas, tem o pão de mel, tem um laço, que não é o laço do passarinheiro, esse laço aqui é um laço fácil, você puxa e ele vira um laço muito simples. Eu vou aproximar a filmadora e eu quero que você preste muita atenção. Estou aqui com uma maquininha de cola quente, um bastão de cola quente e eu quero que você venha comigo para a gente decorar de uma forma bem simples, mas que vai te dar uma ideia de por onde começar. Bom, gente, olha só. Eu estou aqui com a minha cesta, deixa eu te mostrar dois modos que você pode fazer essa cesta. Você pode colar o babado por fora ou você também pode colar esse babado por dentro, olha só. Eu vou fazê-lo por dentro, tá bom? Olha só, eu vou fazer uma pequena cavidade aqui e aí agora eu tenho que chamar o meu brother, você sabe quem? Quem? The Flash! Então aqui você vai passando, passa só um pedacinho de cola, talvez uns 7, 8 centímetros e aí você vai pulando. Olha só, mais uma vez a gente chegou aqui, nessa parte da emenda. Então o que a gente faz? Assim fica mais fácil mostrar. Eu faço esse dente aqui, vamos dizer assim. E aí eu vou colocá-lo aqui. Percebe? Primeira parte concluída, olha. Aí eu posso fazer isso aqui, olha. abrir um pouco o nosso babado pra ele ficar mais bonito. Tá bom? Agora aqui, nesse arco, isso aqui, ó, é uma fita trançada que você encontra em qualquer lugar que trabalha com produtos para a cesta de café da manhã. Então aí, ó, o que você vai fazer? Esse bolo que tá aqui é em comenda? Com assim, com azulzinho, né? É, comenda. Olha só. Olha aí. Olha só. Então nós já temos aqui a nossa cesta mal ou menos pronta, ó. Mal ou menos pronta. Deixa eu tirar o zoom aqui pra aparecer melhor. E aqui, nisso aqui, a gente vai montar a cesta que é bastante simples. Vamos lá, ó. Papel manteiga. Ó, vem aqui, ó. Eu posso colocar. Faz tempo que eu não faço cesta, né? Mas é, dá pra lembrar aqui um pouquinho. A minha cesta é fundo, ó. Então eu dou aquela amassadinha no papel manteiga pra ganhar volume aqui no fundo. E eu faço isso num canto da cesta. Claro que devem haver outras técnicas. Isso aqui é o básico do básico, tá? Faz isso aqui também desse lado. E aí eu tenho um fundo aqui pra minha cesta, ó. Eu tenho um papel de fundo. E aí fica assim, ó. Eu vou ter esse fundo de celofane e papel de seda, tá bom? Olha só, pessoal. Quando a gente trabalha com confeitaria, você acaba sempre comprando coisa que você acha que nunca vai usar. Esses saquinhos aqui, ó. A gente compra pacotinhos com 100. E realmente a gente acha que vai usar 2, 3 na época da Pásco. Mas sempre aparece uma oportunidade pra usar, ó. Vou colocar a xícara aqui dentro, ó. Olha só, claro que se ele fosse menor serviria também tranquilamente, ó. Deixa eu virar pro seu lado aí, ó. Coloquei a xícara aqui dentro, ó. Aqui dentro já tem o sachêzinho de... Qual que é aquilo? Açúcar? Açúcar, adoçante e o café. E aí nós fazemos aquele... Nosso esqueminha aqui, ó. Não precisa dar nó cego. Dê um nozinho aqui, ó. Você vem com a sua tesourita aí. Eu vou ver se eu tenho adesivinho, porque aí eu vou adesivar aqui, ó. E aí vai ficar muito tio nisso. Muito legal. Olha o que eu achei aqui. Vamos ver se dá foco esse negócio aqui. Não, não vai dar foco. Olha só, um adesivinho que está escrito com amor. E aí eu vou colocar aqui com amor e carinho. Então eu fiquei com o meu saquinho aqui de celofane, ó. Douradinho. Cadê o outro? Está aqui, ó. Com amor também. Isso é muito fofo! Isso é muito fofo! Olha isso aqui, ó. Pra valorizar a nossa cesta de café da manhã. Bom, pessoal. Continuando nossa vídeo-aula, olha só. Eu tenho o laço pronto branco, o laço pronto vermelho, e eu tenho o que é imprescindível pra uma cesta de café da manhã, um saco. Saco pra cesta de café da manhã, tá? Não tem outro nome, olha só. É um celofane bem grandão, 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 tipo grandão. Só que esse aqui é o médio, tá? E aí, olha só. Opa! Tá vivo! Pego minha cesta aqui. Olha só. Faz tempo que eu não faço isso aqui, mas eu até que ainda tô andando bem. Olha só. Ensaquei. Olha só que legal. Aqui você faz isso aqui. Tanto você pode colocar o seu laço pra frente, quanto pro lado. Olha só. Você vem aqui, juntando, juntou esse lado, juntou esse lado. Olha só. Claro que aqui eu não coloquei, mas você vai trabalhar com cesta de café, você vai ter o seu cartãozinho personalizado, já coloca cartãozinho dentro da cesta, não esquece, tá? Vamos ver... Acho que vai ficar mais bonito vermelho aqui, né? Bom, vou colocar o vermelho. Eduardo, que cor eu posso montar cesta de café? Você pode montar da cor que você quiser. Tem azul, tem vermelho, tem verde, tem preto, tem da cor, realmente a cor que você quiser. O que vai mandar é a sua criatividade. Esse aqui é o canal mais criativo, mais próspero e mais gostoso da internet. Por isso que você tá aqui, esse tempão todo assistindo o Eduardo Salat. Vamos lá. The Flash vem me dar um help aqui pra me amarrar esse laço aqui. Ó, mais uma vez mostrando pra você esse efeitozinho aqui, que é muito simples. Segurou aqui com a tesoura, puxou, já era. E aí, cadê o meu laço? Meu laço não... Queimei a mão ali na máquina que eu coloquei, mas tudo bem. Tudo bem. Agora eu vou fazer uma breve sessão de fotos aqui com a minha cesta de café da manhã. É isso aí. Pra você ganhar um dinheirinho extra nesse final de ano, é muito legal. Tchau. 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 Tchau.